Câncer Bem vindo ao seu horóscopo diário. Você vai encontrar pessoas ao seu redor que serão mais temperamentais do que o habitual, mas tenha cuidado e analise o que elas podem lhe oferecer. A apatia que você vai sentir será o resultado de muita pressão, especialmente em seus músculos. Relaxe um pouco. Humor As escolhas que você fizer serão instintivamente certas. Não perca tempo hesitando hoje. Amor A gentileza e a compreensão das quais você é capaz farão você passar por um mal entendido com seu parceiro. Olha as coisas com profundidade e você terá as respostas que procura. Dinheiro Uma nova oportunidade está tomando forma. Tire tempo antes tomar uma decisão e estudar esta nova direção. Trabalho Finalmente você vai conseguir resolver os seus assuntos administrativos. Continue com os esforços feitos no mês passado. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã.